O que quer me levar, me leva pro seu paraíso, eu quero te amar do lindo Rola com você, pra cima, pra cima, pra dentro do céu O que quer me levar, me leva, me leva pro seu paraíso Obrigado seu pai, obrigado seu pai, deixa eu te dar um abraço aqui Ô gente, bate um bocado de palma, fez a paz aqui pra mim, vai Esse é o cara Você não vai pegar no microfone mais não, já falou demais hoje Olha isso, isso que eu quero trabalhar, viu Olha aí o mentor da festa, trabalhando como maluco Você lembra que eu admiro a sua filha, o ano passado E eu tive que me levar agora de novo E o Maninho teve o prazer de fazer parte Agora que eu falei com você no telefone Apisa pra galera que eu falei com você no telefone Ô gente, deixa eu perguntar Você deixa o Maninho voltar no ano que vem na festa Quem que é o Maninho no ano que vem aí? Então o Maninho de Toalha já tá contratado pro ano que vem Maninho de Toalha o ano que vem daqui Vai meninho, deixa eu falar Não, fica por aí, fica por aí Eu quero navegar só com você Eu quero navegar tem, pra lá, tá bom? Eu quero navegar, pra lá Eu tava do Brasil, fora da pressão Eu não vou der knew Eu quero navegar, pra lá Eu quero navegar, eu quero navegar Viver o Inamorador, hein? Viver o Inamorador Eu quero uma ameaça com você Viver o Inamorador Juga não vai acender a sua música Eu me dão o tom na música da banda aí de Marquinhos Eu aprendi o refrão na música O refrão na música da banda Raba Eu vou te levar Joga bem de carinho Te encher de amor Joga bem de carinho Eu vou te levar Joga bem de carinho Joga bem de carinho Eu vou te encher Agarradinho os bruxinhos Agarradinho os bruxinhos Agarradinho os bruxinhos Posso dar mais uma? Lá maior, lá maior, lá maior Isso Eu não suporto mais viver sem você É que não vemuj da minha Eu não vou te levar Viver o Inamorador Eu não sei o mestre de despejo Eu desespero mais mais esta canção Pra espesar o meu coração Eu vou adorar O que te apaixonar é o canto refrão É a tradução 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 O que? Se menor, pronto? Fica de lá, cara. Fica de lá, cara. Agora tá focadinho. Arranja alguma coisa. Entendeu? Peraí. É o que eu sei ouvir. 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 Wow, e...